Aqui continua assim, o galo é que me desperta O sol vem sorrindo pra mim, na paz o meu dia começa Meu rádio é a passarada, sinfonia de respeito Despeço então de minha amada, e tomo o rumo da estrada Nem sinto o peso da enxada, quando chego lá no eito Tirando sempre o capim, a planta fica descoberta Eu sei que é a forma, enfim, de ter a colheita mais certa Se a chuva chega abençoada, a minha missão surte efeito A túlia fica abarrotada, da provisão que é sagrada Quero ver a criançada de olhar Eu gosto de estar tirando essas folhas assim, pra deixar o cacho bem transparente E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou estar fazendo essa desbrota aqui Vou estar mostrando pra vocês Aí eu vou estar desbrotando Aí eu venho aqui Certo a guia dele Todas essas ramas aqui, essas pontes aí, aí eu tiro todas Certo a guia dele Fico mais nessas grandes aqui, ó Fico mais nessas grandes aqui, ó Aí todas elas eu tiro Hoje eu vou estar desgrota tips Oh, já é dove para falar Ah, tô, t constitucional Então até hoje eu vou falar E aí eu sempre gosto de tá tirando essas folhas assim também né, gosto de deixar bem limpinha, pra mim tá podendo ver os cachos de uva por baixo. Tirando esse excesso aqui de broto ó, sempre tá dando uma raliada nos, nessa brotação aí que tem muito excesso de broto, eu vou lá e tiro, isso aqui eu deixo também, bora pra um aqui ó, agora tá tampando a uva, aí eu gosto de tá tirando tudo, essa brotação assim ó, aqui já tá, já tá limpo, dá pra vocês verem que já tem uva ó, as uvas ficam bem aparecidas, por cima eu só tirei os ponteiros, porque eu percebi que a uva, ela tá, ela deu menos esse ano, mas aí eu vou tá, tá mostrando pra vocês a outra, que ela vai dar a outra, outra enflorada. E aí pessoal, vou tá mostrando aqui as minhas hortas, eu já plantei as minhas alfaces, e aí vou tá mostrando pra vocês, aqui a alfaça repicada, e aí eu vou tá aqui pessoal, vou tá mostrando pra vocês aqui, logo vou ter ali, é a peterraba, a couve eu plantei ali, naquele meio aqui ó, essa aqui é a couve, essa horta aqui, vou tá plantando ela toda de couve, aqui ó, e ali, vou tá mostrando, vou tá plantando só alface, aqui pessoal, eu plantei, aqui ó, aqui aqui ó, aqui ó, quiabo, e aqui eu vou tá mostrando pra vocês aqui, uns pés de tomate já produzindo olha pra vocês verem lindo pé de tomate vou tá fazendo aí o andando pra ele tá subindo aqui tá toda plantada de alface crespa repicada aqui pessoal ali é beterraba aqui cenoura dá pra vocês verem já tem cenoura já tem cenoura no ponto de comer aí pessoal eu vou tá mostrando aqui pra vocês também um lindo pé de tomate olha que maravilha esse pé de tomate vem aqui aí pessoal quando tiver maior eu vou tá voltando e mostrando pra vocês aqui nas Pés de machiste, lembrando pessoal que as minhas hortas são todas cercadas, nada está entrando dentro. E aí pessoal vou estar encerrando por aqui, quem gostou do vídeo inscreva no canal, quem gostou do conteúdo daquilo joinha lá para nós e até o próximo vídeo se Deus quiser, todos ficam com Deus, o meu abraço. E aí E aí E aí E aí